Estourou e não tem jeito, saca produções, bom, 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 estourou! Bora na posição, para na posição,rotachosa caras na posição, E agora, é agora, bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota, bota tudo, bota, bota, bota o swinget, bota, bota da posição Bota, bota, bota da posição, bota da posição, bota da posição Bastada, no gosto ou não gosta? Bota, 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 bota de roça Retorna, encosta, toma, toma sua gostosa e não É agora, é agora, bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota! Oi, eu chamei Fuxiá Carol, Ivaniessia e a Gaby Chamei Carol e Vanessa aqui Veja ver, Carol, cabeça aqui Veja ver, Carol, vem Vem, vem, você vem, vem, vem Oi, vem, vem, você vem, vem Vem, vem, você vem, vem Vai só ver, vai lá, oi Oi, vem, vem Você vem, você vem, vem Começa, vem, vem Vem, vem, você vem, vem Yeah, 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 yeah Oh!